Aperta F1 aí, cê vê. Aperta F1, né? Aperta F1, né? Sai daí! Dá uma nessa porra aqui! Manda uma porra! Cara, que que eu vou fazer isso, cara? Vou fazer isso! Ai, você tá gostando! Mano, não ameaça não! Não ameaça não! Eu jogo logo! Onde é que vai retar a mão? Fica aqui! Vem pra cá! Aperta F1 e vinha! Tem que fait lentes de F1 敢 Dupe, gêmeo, gêmeo, gêmeo! Dパ dés, gêmeo! data bê! Quenta causa isso aí nhoh! Quenta cor, na moral, véi! Quenta cor! Não tem tanta base não, Negi! Puta capa! Na moral, vá! Eu corri pra água por mim rio x2 A minha foto é... Sacanagem, cara! Ah, vai ser que ele? Vai ser um tomando um cut negocio